Vamos, vamos Cruzeiro, vamos, vamos a ganhar, vou aonde você for, Cruzeiro 98. Cruzeiro 98. Cruzeiro 98. Cruzeiro 98. Fabuloso, até que enfim, até que enfim. Caio Jorge, eu falei, vai fazer o seu golzinho, Caio Jorge vai fazer. Mas o Beron, ele tentou chutar, foi ele tentou cruzar. Ele só sei que ele mandou essa bola, forte, chega o Caio Jorge, antecipou o goleiro. O goleiro, ele iria encaixar. E aqui ele tirou completamente do goleiro. Adison fazendo cruzeiro, 1 a 0. Vem, vem, ô meu cara, me depõe você mesmo. Eu mesmo, virada de jogo do Vidaldo para o Matheus Pereira. O Matheus Pereira com a visão de jogo que só ele tem. Lançou na grande área. E aí como você relatou, Guilherme, o Alisson já saiu para a bola para fazer a defesa. Mas aí o foro de gol de quem é 9, de quem usa a camisa 9 do Cruzeiro. E não é à toa, Caio Jorge. Solta esse gol e empurrou a bola para o fundo do gol. Caio Jorge, Caio Jorge. A imagem do Cruzeiro resplandece no mundo azul estrelado. E a torcida do Cruzeiro faz a festa aqui no Mineirão. Cruzeiro 1, Grisse 1 a 0. Caminão. Primeiro que o Verão não faria isso, tá? Só para deixar claro, quem faz isso no Cruzeiro chama-se Matheus Pereira, Milton. Vamos... Juiz, ele deu... Não, não deu. Não deu. Ele tentou dar a... Oi? Tentou ali o passe, Matheus Pereira não deu certo, mas batemos em alguém. Quem tentou o passe foi o Verão. Foi, né? Dominou o Verão? É o Verão que estava ali? Não, o Matheus Pereira. Era o Matheus Pereira. Esse rodízio me mata. Domina outra vez. O Matheus Pereira, ele tem um corpo parecido com o seu. E o Verão tem um corpo parecido com o do Silveirinho. Mas que porra é essa? Boca vida. É, mais uma, hein? Agora Matheus Pereira tem que fazer o Matheus na trave e saiu. Gabriel Verão. Ah, então é por isso. Gabriel Verão, mas o passe foi do Matheus Pereira. Nossa, olha o Cassio escorregou. Meu Deus do céu, cara. Olha, tá difícil. Tá ficando perigoso isso aqui, gente. A saída de bola do Cruzeiro. Deus me livre. Olha o passe. Grande passe. Na grande era. Essa capricha bateu na trave. Ela vai sobrando. Incrível. Pro Caio Jorge que dominou e bateu no canto esquerdo do goleiro Alisson. Essa bola tocou na trave. Na volta, troca de passes e a finalização. A média de expressa do Lucas Romero que mandou pra cima do gol. De novo o Cruzeiro teve perto no segundo gol, mas essa bola teimou em não entrar. 1 a 0, Cruzeiro. Que coisa, hein? Que camidão. E aperta. Olha, João. O recuo de bola da equipe do Criciúma. Quase, quase gol. É escanteio, é isso? É escanteio. É escanteio. Então o recuo completamente fora do normal ali o jogador do time do Criciúma. Ele recuou. Só que aquela situação. Não se recua a bola na direção do gol. Cruzeiro. 98. Marlon vai fazer a proteção. Valendo tudo isso aí. Não foi falta não. Dominou. Aí. Chuta o gol. Bateu pra fora. Matheus Pereira pra fora. Ele fez até pose pra comemorar, hein? Exatamente. Fez pose pra comemorar. Fez pose pra chutar. Agora o Alain. Lá vai o Alain. Você só sabe correr essa praga. Olha o toque. Não há impedimento. Olha o Criciúma. Pode empatar. Tocou. Olha o gol do Criciúma. Mas agora teve o impedimento. Impedimento, Guilherme. Marcou o árbitro ali. O Wagner do Nascimento. Entregou pro Verón. Olha que bola do Verón. Chuta direto o Verón. Defendeu o goleiro. Mandou pra escanteio. No cantinho a bola. No cantinho. Com a ponta dos dedos. Alisson mergulhou no canto esquerdo. Era o Vidialba, né? Isso. O Vidialba, de vez em quando, ele me lembra o Lucas Silva, o jeito de correr. É por isso que eu confundo. Vai dominando o Cruzeiro agora com o Romero. Passou. Olha que bolão. Agora é pra marcar. Marcou o gol. Cruzeiro. 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 Cala o gol do Matheus Pereira. Matheus Pereira. Também é essa aí. Ficou fácil, hein? Verón, né? É o Verón, né? É o Verón, é o Verón. É. É porque os dois de cabelo branco me confunde tudo aqui. Mas tá valendo. Verón, Verón. Ficou fácil, fácil. Só deu aquele toquinho profundo do gol, filhando do goleiro. Depois de receber um preso, é baixo também. Aí não tem o que reclamar. Tá aí. Verón. Tá no segundo. Tá no alívio do torcedor do Cruzeiro. 2, 0. 1, 1. Pini Boy. E que jogada. Que triangulação. Que golaço do Cruzeiro. A bola que o Matheus Pereira recebeu no meio. A inteligência. A visão de jogo de quem é 10. De quem joga a bola demais. Matheus Pereira. Um toquezinho de primeira. Para a passagem do Caio Jorge. Na meia-direita. Entrou na área. Tinha opção até da finalização. Mas ele levantou a cabeça e viu o Gabriel Verón chegando em melhores condições. Gabriel Verón. Teve a frieza também. A calma de esperar a definição do goleiro Alisson. E botar no contrapé do goleiro. Bola no canto esquerdo do goleiro da equipe do Criciúma. O Cruzeiro faz o segundo. Golaço. A imagem do Cruzeiro resplandece mais uma vez no Mineirão. 2 para o Cruzeiro. 0 para o Criciúma. Cruzeiro. Dando um alívio, né, Camidão? Até que fim, né? Passou. Olha o cruzamento na grandeira. Cabeçada Cássio. Chute o gol. Gol do Criciúma. Criciúma, depois de ter repartido a bola. Alana, a bola soprou nos pés do jogador do Criciúma para fazer o gol. Ei, Gabi, você, hein? 2 a 1. É, dando o meu placar com emoção, né, Guilherme? Com emoção. Não queria não, mas vai ser com emoção. Meu Deus. O importante é que o Cruzeiro está vencendo. Uma boa chegada do Criciúma pela ponta esquerda de ataque. E gol dele, né, Alano? Aquela lei do ex prevalecendo mais uma vez. Passa na velocidade. O Bolasce tenta um chute. Cássio defendeu, voltou. Agora para o Alano. Levantamento na grandeira. Olha lá, Cássio. Cruzeiro está querendo tomar gol, cara. Providencial goleiro Cássio. Primeiro do chute do Bolasce. Um toquinho na ponta dos dedos ali. Aquele toquinho sutil, mas que foi necessário para tirar a bola. E no rebate ele. O Alano pegou, cruzou aqui na pequena área. O Cássio foi obrigado a fazer uma nova defesa. Faça como quis. Cruzamento na grandeira. Cabeçada. Meu Deus. Não é possível, cara. Que pressão. Pressão. Muita pressão da equipe do Criciúma nesses minutos finais. Agora o Felipe Matheus. Cabeçada. O Cássio fez uma defesa. A bola saiu pela linha de fundo. Escanteio. Termina o jogo. Termina o jogo. Vitória do Cruzeiro. Foi sofrido? Foi. Mas o importante são os três pontos neste momento. Para o Cruzeiro somar no brasileiro. Até que enfim. Então uma vitória que dá uma tranquilidade de leve para o Cruzeiro. Seguir aí se preparando para a final no dia 23. Mas tem o Corinthians ainda. Mas de qualquer maneira será com certeza um time bastante modificado. Camidão. Terminou o jogo. Termina o jogo aqui no Mineirão. A vitória do Cruzeiro. Por 2 a 1. Está no ar. O nosso pós-jogo. Cruzeiro. 98. 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 95. 98. 98. 98. 95.